Música Aleluia Música Música Aleluia Música 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 Pode alguém me dizer Chuva não haverá Mas estou comendo Do pão vivo Do pão vivo Do pão vivo Pode alguém me dizer Chuva não haverá Mas estou comendo Do pão vivo Do pão vivo Do pão vivo Nunca retires de mim Seu Espírito Senhor Pois eu seria Como nuvens sem água Como estrelas errantes Na negrura das trevas Não posso Não posso Viver Sem o Do pão Do pão Do pão Vou gravar Vou gravar ela assim Irmão Fundir as duas músicas Seu Espírito Seu Espírito Aleluia! Oh! 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 Não posso viver Viver sem o Teu pão Essa foi desse acampamento E a parte instrumental O Samuel fez em outro acampamento Nós vamos juntar as duas Vai ficar demais Mais um CD Se Deus quiser em nome de Jesus Mas eu quero Gravar o DVD Se for gravar O ano que vem para comemorar os 40 anos de gravação Só de gravação O ministério tem muito mais anos